Então, dando continuidade à orientação, a gente já entrou na disciplina, tá? A gente vai ver as atividades que vocês têm para realizar. Então, aqui, o que vocês podem ter já é uma visão geral das atividades que devem ser realizadas. Vocês já conseguem observar que vocês podem filtrar, né? De que forma vocês vão visualizar, por exemplo, as atividades concluídas, as atividades não concluídas, né? Pode filtrar também por atividades, por exemplo, eu quero ver apenas o fórum. Eu tiro todas e deixo marcado apenas o fórum. Fica mais fácil de eu conseguir encontrar, tá? Vai da forma que você achar melhor de visualizar, tá? Além disso, você consegue visualizar também seu engajamento. E o que é o engajamento? O engajamento, ele é uma medida a partir do que você vai fazendo na plataforma. Então, vai contando pontuação a partir de que você vai desenvolvendo as atividades. Por exemplo, eu fiz a avaliação virtual, vai contar a pontuação para mim. Eu fiz fórum, vai contar a pontuação para mim, tá? Aqui, no caso desse aluno, ele pode alcançar até 3 mil pontos de engajamento. Isso aqui vai servir para o sistema de avaliação que vocês vão entendendo aqui a pouco, tá? Além disso, vocês têm uma pontuação não apenas geral pelo engajamento, como também tem uma pontuação por atividades, que a gente vai falar no próximo vídeo de um outro por outro. Obrigado. 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 Obrigado.